Tem muitos DJ aí, eu morrei pra um wave DJ, tava lá no meio Tá porra, nossa senhora, ai meu Deus, eu vou morrer Tá vindo muito arqueiro por trás de todo mundo Sim, eu vou morrer, tem tipo uns 300 em mim, ai meu Deus Não dá cara, do nada aparece um arco de vermelho Consegui, ai meu Deus, ai meu Deus Porra, bora Ai, ai meu Deus